Boa noite Marilene Namastê Olá Helden, boa noite Estamos juntos, mais um domingo à noite, que bom né Boa noite Vamos aguardar um pouquinho Oi Anakarma, boa noite Estela, Namastê Bom, vamos dar início vibrando o OM três vezes Inspira OM 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 Namastê, boa noite a todos Que Deus nos abençoe e nos proteja Que possamos ter uma boa prática Nos leve à paz e ao amor Boa noite Maria, boa noite Gisele Então, hoje nós entramos na semana da gratidão Continua presente a apreciação Continua presente o carinho Inserimos a gratidão Lembrando que a ideia é conectar coração com cérebro Então, é pensar, sentir e experienciar Necessariamente procurar viver a experiência da gratidão A gratidão hoje já está inserida em pesquisas científicas Da importância e do valor da gratidão Então, áreas do cérebro mudam Quando nós praticamos gratidão Na live de sexta-feira O Márcio Ocabe Sugeriu uma prática De você escrever uma carta de gratidão para alguém E ir diante dessa pessoa Não entregar Ler a carta para essa pessoa Aí depois entrega Uma prática Então, hoje fala-se muito da importância da gratidão Eu queria começar trazendo Uma importância da gratidão Dentro de um aspecto devocional Agradecer a vida Agradecer a vida Agradecer a Deus pela vida A vida que flui O irmão David É um monge de 93 anos Passou boa parte da vida meditando Traz valores e conceitos Sobre a importância do bem-estar Ele vai falar Na importância de confiar E também de agradecer A vida Ele diz assim Ele diz assim Confiar na vida E não resistir ao medo É muito importante Você tem bons motivos para confiar na vida Porque a vida está constantemente fazendo por você A vida está constantemente fazendo por você E você trazer um olhar para isso E um sentimento de gratidão Você não pode cair no sono Só pode se preparar para dormir A vida precisa tomá-lo nos seus braços Para fazê-lo dormir Você dorme Quando a vida toma Você acorda Toma seu café O que você faz Pela sua digestão A vida faz por você A sua digestão acontece Assim como você se prepara para dormir A vida te acolhe Nos seus braços E você entra no sono Você ingere um alimento A vida faz o processo da digestão Então um olhar de gratidão Para isso que é a vida Isso que é feito por você Para você Que tenhamos um olhar de gratidão Que essa semana Possamos exercitar esse olhar De gratidão Vou mexer aqui um minuto Melhorou Mas eu queria trazer ainda Para um pouco mais concreto Também Várias vezes nós falamos obrigado Acho que o obrigado Ele está presente Várias vezes no nosso dia Quantas vezes esse obrigado Ele é de fato Um sentimento de agradecimento Que tem um sentimento De agradecimento Quantas vezes isso é de fato Então que nessa semana Nessa semana da gratidão Que a cada obrigado Possa ser uma palavra Ou uma escrita Com verdadeiro sentimento De gratidão De agradecimento E assim nós vamos trazendo A presença da gratidão Durante essa semana Nós vamos trazendo coisas Sobre a gratidão O olhar da neurociência Como funciona a gratidão Mas hoje vamos manter Essa relação De devocional De gratidão a Deus Pela própria vida Que ela se faz E nós temos uma sensação De que somos Os agentes Os atores Da própria vida Mas a vida se faz Por muito mais tempo Do que nós somos Os próprios atores E naquilo que devemos ser Os próprios atores Normalmente Nós somos Pouquíssimos atuantes Vou lhe trazer Como exemplo A bondade Amorosa A própria gratidão A gentileza Nesses aspectos Nós somos atores Intencionais Muitas vezes Muitas vezes Somos muito Displicentes Aí nos achamos Atores Nas reações Reagir Diante do mundo É um instinto Animalístico Tem um grande valor De preservação Da espécie humana É toda uma história Da evolução Que vem Nos deixando Aptos Para reagir A qualquer ameaça Que possa botar A espécie humana Ou qualquer animal Qualquer espécie animal Em risco A reação é imediata E aí nós achamos Que somos atores Reagindo com raiva E com impulsos animalescos Nos sentindo atores Nesse nós não somos atores Nós somos só reativos Então Para a maior parte do tempo A vida se faz E aí quando você começa A perceber um pouco mais Num nível um pouco mais sutil A presença dessa vida Que se faz Os caminhos Que vão sendo trilhados E que vão se abrindo E que nós vamos percorrendo E aí a importância Que você saiba Para onde seus pés Você escolha Para onde seus pés Te levam O que que suas mãos Constroem no mundo O que que suas palavras Constroem no mundo Aí nós precisamos ser atores Nesse fluir Que é a própria vida Nesse fluir Da própria vida Nós precisamos ter gratidão Quando nós começamos A reconhecer Que nada vem Para nos castigar Tudo vem Para nos lapidar Tudo é uma manifestação Da vida De Deus Que é aquele pai Que cuida do filho Com muito amor Muita dedicação Muito carinho Então que nós possamos Ter gratidão Por essa vida Que se faz Em muitos aspectos Esse coração Que pulsa O que que você faz Para o seu coração pulsar Qual interferência Que possamos agradecer Por essa vida Que pulsa em nós Você dormiu Sua respiração Continua lá acontecendo Toda a sua necessidade De oxigênio De manutenção Do pH Do sangue Tudo isso acontece Seu coração Está lá batendo Sua temperatura interna Está lá Equilibrada O pH O nível de Nível de potássio Nível de sódio Está tudo lá Funcionando Em equilíbrio A vida se faz Que tenhamos gratidão Continuamos ainda Amanhã que nós Acrescentamos O terceiro grupo Hoje nós Continuamos Com os dez Os dois grupos Então com os dez Veículos Cinco órgãos De ação Cinco órgãos De percepção Ou de conhecimento Ou dos sentidos Karma Indra Cinco órgãos De ação Dhyana Indra Cinco órgãos De conhecimento Os outros On Onze onze Que repetimos Totalizando Vinte e um Esses outros Onze onze Ficamos só na presença Na pavimentação Dessa estrada Que leva Que conecta O coração Com o cérebro Integrando Então toda a repetição Do On É um movimento Ascendente O On Começa a vibrar No coração E acaba No alto Do crânio Os dez primeiros Purificando Energizando E colocando A serviço De Deus Ou santificando Os cinco órgãos De ação Os cinco órgãos Dos sentidos Então se acomode Na sua postura Meditativa Mais uma coisa O tempo passou Para nove minutos Da prática De meditação Aos poucos Eu estou aumentando O tempo De silêncio Diminuindo Minha intervenção Na condução A ideia É ficar Sentindo o coração O toque É para que você Sinta o coração Ficar na presença Do coração Sentindo o coração Assim nos preparamos Para dar início A prática Da meditação Recolha os órgãos Dos sentidos Desligue-se Do mundo Lá fora Nas preocupações Dos afazeres Traga a presença Do observador A partir do observador Você contempla Essa vida Que se faz Em você Você observa Sem julgamentos Sem expectativas Observa Seus pensamentos Suas emoções Seus sentimentos Mesmo que haja Sentimentos Indesejáveis Observe Com pequeno Distanciamento Com olhar carinhoso E damos início A prática Do On Ka Trazendo para a consciência Começando pela fala Inspira Oom Mãos Oom Pés Órgãos escritores Órgãos escritores Oom Visão Oom 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 Aum 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 Jaya. Om. Passe a observação contemplativa. Qual o efeito do mantra sobre você? Levando a mão no coração, passando a sentir o coração, damos início à meditação. Mantenha um toque firme, confortável, carinhoso. Deus, sinta o coração, sinta a região do coração. Permita que sua mente aquieta se entregue ao coração. Fique integrada, inteira. Esteja plena em seu coração. Quando isso acontece, a mente repousa da necessidade de gerar estratégias. Dê um repouso à sua mente. Mantenha um unidirecionamento da mente. Sentindo o coração. A mente. 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 Amém. 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 Vamos unir as mãos no peito em pressa, os polegares tocando no coração, cabeça dobrada à frente em reverência, em paz, em gratidão, em devoção. Vamos encerrar a prática, dedicando em benefício de todos os seres, vibrando on shant pela paz do mundo. Amém. Chante, chante, chante. Amém. 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 expectativa a uma utilidade nós precisamos ir aprendendo e a meditação é muito importante que seja assim aprendendo a deixar de fazer as coisas só pela utilidade que as coisas têm no fundo tem uma barganha permanentemente inserida um jogo permanentemente inserido vamos deixar de praticar pela utilidade então eu faço a meditação porque a meditação é útil para a depressão sanguínea a meditação é útil para resolver minha insônia meditação é útil para melhorar meu desempenho no meu trabalho que eu vou ganhar uma promoção abre-se um espaço para frustração e decepção imenso e perde-se a oportunidade de vivenciar o momento presente o que de fato queremos é ter um momento de plenitude no que possamos deixar de ter uma relação utilitária de todas as coisas possamos ter uma relação de de experienciar de desfrutar viver o momento que esse momento seja o momento completo a plenitude é o próprio momento o que vai vir depois é outro é outro momento que eu possa viver o momento que vem depois na plenitude se for um momento que faça com que escorra lágrimas pelos meus olhos que eu possa viver plenamente aquelas lágrimas que estão escorridas pelos meus olhos e a vida se faz ela se apresenta então como ela se apresenta que eu possa viver essa relação utilitária é uma relação que eu vejo como abrindo um grande espaço para a frustração frustração gera dor enfraquece diminui a autoconfiança o passo de que se eu viver intensamente plenamente aquele momento então o que nós queremos é apenas estar no coração nesse momento sem nenhuma outra especulação sem nenhuma outra expectativa e assim as coisas vão se tornando simples quando elas se tornam simples elas se tornam autênticas a autenticidade de cada coisa que tem seu valor aí eu começo a abrir espaço para gerar uma unidade e uma coerência em pensamento, palavra e ação no momento que tem essa coerência eu tenho uma plenitude na maior parte das vezes eu penso numa coisa falo aquilo que é mais conveniente e vou agir de uma outra forma para chegar naquilo que me é útil e aí eu gero três movimentos com vibrações e frequências diferentes e eu estou querendo estar imenso então vamos pensar sobre isso que possamos tornar a coisa simples e plena e que possa desfrutar usufruir e aí aos poucos nós vamos migrando desse mundo do possuir para usufruir e poder viver plenamente o que está sendo feito naquele momento Namastê uma boa noite até amanhã dez e meia da manhã oito e meia da noite tchau que tenhamos todos uma boa semana que se inicia que seja uma semana que possamos agradecer que possamos reconhecer as diversas razões para agradecer e que a cada obrigado seja um obrigado que parta do coração e não de apenas palavras largadas ao vento sem nenhum envolvimento de minha parte com elas Namastê boa noite tchau tchau eu que agradeço a todos é sempre muito bom estarmos juntos um domingo à noite juntos assim é muito bom tchau boa noite tchau